São Paulo quer a primeira vitória no Paulistão. O Fortaleza tem negociações avançadas para contratar o atacante Renato Kaiser, do Atlético Paranaense. A proposta do Leão do Psi é de 8 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do jogador. Entre os clubes, a negociação já está bem encaminhada. Restam apenas alguns detalhes para oficializar a transferência. E aí, o Kaiser é um bom camisa 9 para o Fortaleza? Na abertura do Mundial de Clubes, o Al Jazeera, time representante do país sede, venceu o Pirraê por 4x1. E agora vai encarar o Al Rilau, do brasileiro Michael, no próximo domingo. O vencedor deste duelo pega o Chelsea na semifinal. E a noite de hoje vai ser com jogaço pelo Campeonato Paulista. O Red Bull Bragantino recebe o São Paulo após vencer o Guarani na última rodada e tenta embalar na competição. Já o Tricolor ainda não venceu no Paulistão e não terá o recém-contratado Patrick, que está lesionado. Você pode acompanhar esse jogão com transmissão exclusiva da HBO Max. Fique ligado e não perca nenhum lance rápido.